Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e voltei com mais um vídeo do Conhecendo a nossa coleção de mangás. Dessa vez para mostrar para vocês a nossa coleção de mangá de Crono Crusade. Crono Crusade é um mangá shonen de Daisuke Moriyama que foi lançado, que foi serializado lá no Japão de 1998 a 2004 na revista Comic Dragon e contou com 8 volumes. Aqui ele foi serializado pela editora Panini a partir do ano de 2008 e contou também com 8 volumes. Crono Crusade também teve uma versão animada que foi ao ar de 2003 a 2004 e contou com 24 episódios. Para quem não conhece a história, a gente segue a freira Rosetta que trabalha numa organização numa Nova York fictícia dos anos de 1920, junto com seu parceiro Crono que caçam demônios que ficam assolando a cidade. Nesse universo os demônios eles aparecem e essas freiras, esse grupo de freiras com seus companheiros e tudo mais, nesse grupo ou um gigante de freiras que caçam demônios, eles vão lá e caçam esses demônios que causam problemas para a sociedade. Só que o parceiro dela em si guarda um segredo, ela guarda um segredo, ela encontra uma outra menina que é a Asmaria, que também guarda um outro segredo e as histórias vão se entrelaçando, vão aparecendo outros personagens e a história vai se desenvolvendo. E assim, eu estou falando isso bem, assim, aleatório para vocês, porque eu não quero dar spoiler para quem ainda não viu ou leu o mangá. E a história de como a gente adquiriu esse mangá, como ele foi lançado aqui a partir de 2008, foi no momento mais ou menos que a gente começou a frequentar bastante eventos de anime. Essa coleção, não só essa coleção, mas outras coleções também, a gente dividia, né? Tanto eu quanto o Jean compravam as coleções de mangás juntas, né? Para a gente ter tudo junto. Só que a gente dividia em quem comprava X e quem comprava Y para não ficar pesado para os dois. Então a gente sempre dividia a compra. E essa compra aqui, essa coleção, quem fez foi ele. Ele que começou a comprar e colecionar e a gente comprava os volumes que estavam disponíveis nos eventos com desconto. Vocês já sabem onde, né, minha gente? Na Comics, Mãe Comics Bookshop. E antes de começar a mostrar o volume para vocês, tem uma curiosidade que eu acabei de ficar sabendo, que eu não sabia disso, né? Mas que eu sempre chamei de Chrono Crusade, mas eu nunca reparei... Na realidade, eu nunca tinha reparado que na capa está escrito Chrono Crusade, sem o O. E eu reparei agora que estava sem o O. E lá no Japão, isso daqui foi um erro de digitação na hora deles fazerem a encadernação e toda lá a diagramação, os bagulhos tudo louco lá. E acabou que ficou a coleção inteira com Chrono Crusade. E aí em 2010, eles resolveram relançar a coleção acrescentando o O, ficando Chrono Crusade certinho. E mais outra curiosidade, o Daisuke, ele agora está trabalhando atualmente na série de Fates, Stay Night, como ilustrador. Então, para quem não conhece, esse aqui é o volume 1. As duas capas são iguais, tanto a capa quanto a contra-capa. Uma lambadinha para vocês. Aqui dentro a gente tem algumas... Na contra-capa a gente tem uma página colorida. Tanto nessa, quanto na capa de trás. Normalmente lá no Japão, às vezes eles costumam ou fazer as páginas coloridas ou dar aqueles cards junto com a edição. E eu não sei se isso daqui seria um card, ou já dando um spoiler muito grande do negócio, mas é um card, assim, ilustrado, né? Tipo, colorido, tudo bonitinho e tal. Mas isso já virou spoiler, né? Então esqueçam, apagam a minha mente. Nossa. Esse daqui, ele é um dos que está meio surrado, porque a gente é bom demais nessa vida e emprestou os volumes. E acabou que a pessoa não tomou tanto cuidado, assim, e acabou acontecendo de, né, vir com algumas coisas. Assim como o Fritz Basket antigo também. E teve uns outros também que a gente emprestou. Porque, assim, a cola já não é a das melhores. A encadernação e tudo mais. E se a pessoa não toma cuidado. E uma coisa que a gente reparou também, gente, é que depois, quando eu mostrar pra vocês, eu vou pegar alguns volumes aqui e vou colocar pra vocês verem. A gente reparou que, antigamente, eles lançavam bastante volumes, mas eu não sei se o pessoal do editorial lá, o pessoal que trabalhava lá, eles tinham mais carinho pelos mangás. E agora o pessoal trabalha mais, tipo, vamos, lança, 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 e tudo por dinheiro. Que não tem tanto cuidado, gente. Vê capas desbotadas, igual a do Kuro Shih Tsuji, tipo, que parece que foi feito com a impressora da minha casa. O One Piece novo, que as lombadas estão totalmente desniveladas, gente. Eu sei, talvez, que não sejam todos. Mas, assim, tipo, é um cuidado que a editora deveria ter quando manda pra impressão e quando manda pra encadernação, né? De ficar tudo padronizadinho. Às vezes você vê que a própria lombada com defeitos, assim, tipo, um nome escrito em cima, o outro escrito embaixo, sabe, tipo, desregulado. E antigamente, assim, a gente via pouco esses defeitinhos básicos. O G.E. falou que era papel jornal, mas com qualidade. Aqui, um pouquinho do mangá. Essas páginas que são mais escuras. Ele tem um traço bem bonito. Por ser show nem desenhado por um homem, provavelmente você vai encontrar um pouco de fanservice, né? Óbvio, né, que a gente sempre encontra. Mas, assim, tipo, o Crono, ele era um dos personagens favoritos meus, assim, um dos crushes, não esse Crono criança, tá, gente? O Crono, o outro Crono que vai aparecer na história. Mas, ele é um personagem bem bonito. E eu tinha vontade de fazer uma personagem que aparece aqui, que ela chama Satela, o nome dela. Ó, essa aqui tá correndo, é a Asmaria, tá, gente? Não apresentei pra vocês, né? A Roseta e o Crono, né? E tem essa tela aqui, a que eu quero fazer com as premas. A Roseta, gente, ela é uma freira, que, assim, tipo, apesar de muito habilidosa, ela é aquela pessoa que destrói tudo. Parece os Avengers, que vão destruir, vão salvar o planeta, mas destrói a cidade inteira pra salvar o planeta, sabe? Sem se preocupar depois com a reconstrução dos negócios, sem se preocupar que vai morrer gente, vai cair pedra na cabeça das pessoas. Ela é tipo isso também. Ela é muito boa em caçar demônio, mas ela destrói tudo que tá pela frente dela. Essa aqui é o volume 2. Aí dentro a gente tem mais uma cruz com o personagem. E aqui mais uma ilustração colorida. Normalmente essas páginas aqui, elas são coloridas no original, a gente já cansou de falar isso, né? Mas aqui eles imprimem preto e branco, porque eles falam que se eles fossem imprimir colorido, o manga ia ficar mais caro. Como eu falei pra vocês, né? O manga shounen, escrito por homem, com o personagem feminina, né? Lidia feminina. Tem que ter fanservice, isso é óbvio. Mas assim, o fanservice que acontece aqui não é tão exagerado quanto em alguns shounens. Tentando mostrar muita coisa, mas acho que vocês já pegaram qual é o spoiler que eu não queria falar, né? Mas tá bom. O volume 3. Ele tem umas capas muito bonitas, coloridas pra caramba. Tipo, dá gosto de você ver. E tem a versão daquela introdução de capítulo colorida aqui na contracapa. Deixa eu tentar achar umas batalhas pra vocês. Olha aqui, ó. Umas coisas muito loucas. Achou essa tela aqui que eu quero fazer. A música que eu quero fazer é essa aqui do colarzinho. Aqui no meu canto. Quero, não sei se eu vou fazer um dia, se eu ainda me der coragem. Porque eu tenho procrastina. Eu tenho tantos personagens pra fazer. Eu tinha a menina do Beuzebu também, que a roupa dela é muito difícil, sabe? Tipo, é um jaleco, uma faixa, uma calça branca e um bastão de madeira. Eu não fiz até hoje. Aliás, é uma espada de madeira que eu comprei a espada pra fazer ela. Aquelas espadas de você treinar kendo lá. Aquelas espadas muito loucas lá. Não sei se é a espada de treino. Eu sei que é uma espada de madeira. E eu não fiz até hoje ela. Isso é porque eu uso o jaleco pra trabalhar. E eu não fiz ela até hoje. Ah, essa aqui tá da hora pra mostrar. Não sei se eu já mostrei. Aqui temos o volume 4. Essa é a satela. E a outra ilustração colorida. Essa daqui eles pegaram a ilustração de capa. De capa não, de capítulo. Aqui nós temos o volume 5. E a outra ilustração da cruz. Aqui o papel já tá um pouco diferente. O papel tá um papel... Aqui ele tá mais amarelo do que esse. Esse tá bem branco, o papel. Eu acho que eles devem ter trocado a gramagem do papel jornal. Ou sei lá, alguma coisa. Mas é um papel diferente. Ou não é, eu tô ficando louca. Fantasia bem feita, stay night. Meio steampunk às vezes. Meio louco. Essa tela aqui com o vestido que eu quero fazer. Uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês é que aqui... Atrás, a Polini começou a colocar meio que a sinopse dos próximos mangás que ela ia lançar. E como eu falo sempre pra vocês, a última página e a primeira página, às vezes, sempre dá esse problema de ter esse problema da cola. Aqui era o MPD Psyco. Psyco, né? MPD Psyco. Tem um que era o Blood Sea. O MPD eu não tenho. E o Blood Sea eu tenho. Aí aqui a gente tem o volume 6, 7, 8. Eu só vou mostrar rapidinho pra vocês, gente, ó. Que a gente não tinha problema tanto de lombadas desalinhadas. Nomes desalinhados. Se tinha, assim, era coisa de milímetros. Um milímetro ou dois milímetros no máximo. Nem isso, tá vendo? E hoje o que você vê é número com cor diferente. É lombada diferente. E outros problemas piores, né? Aí aqui a gente tem o volume 6. E o traço dele aqui já era bonito. Ele vai, assim, tipo assim, a gente não vê tanta evolução. Porque o traço dele parece que já é um traço de uma pessoa que já desenha há bastante tempo. Então ele já amadureceu o traço dele. Nossa, que ilustração maravilhosa. E spoilerenta. Mano, olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Tanto ele quanto ela. Tanto ele como personagem, tá, gente? Não querendo dar spoiler, mas já deu. Não tem como. Tem os mangás que eles não me dão spoiler nessas ilustrações de capítulo. Que não dá spoiler na capa. Mas este não é um desses. Então conforme vai passando, vocês vão tomando spoiler. O volume 7. Cruz. A ilustração da Cruz. Essa ilustração de Cruz aqui ficou interessante. Mas ao mesmo tempo ficou meio, tipo, não consegui enxergar nada. Aí eu vou mostrar bem pouco aqui agora, né? Pra gente não ver o final. Vou mostrar umas páginas meio aleatórias. Porque já tá chegando, tá arrumando. Como ele é o mangá que já finalizou, então a gente tá arrumando para o gran finale. Então, pera, calma. Pera, mano. Não dá pra gente mostrar as coisas. Muito. E o último volume que ele tem spoiler logo na capa, tá? Infelizmente, né? Eles não tomaram esse cuidado. Parece que bebem. Como é que ele coloca spoiler aí na capa? Mas tá bom. Aí você fala, mas se a pessoa leu até aqui, ela já sabe a história. Então não dê em spoiler. Mas aí se você pega com o conhecido seu e você não conhece, você vai olhar as capas primeiro. Você não vai abrir, tipo, começar a ler os volumes. Você vai olhar, ó, nossa capa bonita na The Poof. Tomou spoiler. E mais uma, né? Porque, tipo, último volume. Não podemos ficar perdendo muito tempo. Porque senão a gente acaba mostrando alguma coisa sem querer. E é isso, gente. Esse foi o nosso mangá de Chrono Crusade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um comentário. E não se esquece que agora você pode nos ajudar se tornando membro do canal. Clicando no botão aí embaixo ou no link na descrição. Aí você vê as recompensas e ajuda se puder. E não se esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. De se inscrever se você ainda não é inscrito. E seguir a gente na aba de comunidade, nas redes sociais e também no nosso canal de lives pra gente conversar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.